Desde o dia 13 de setembro, a serralheria não funciona. O dono da oficina estava internado entre a vida e a morte. O ajudante dele também não apareceu mais para trabalhar. Essa história aconteceu aqui em Senador Caneto. Vítima, um homem de 60 anos, serralheiro, toca essa oficina de serralheria aqui tem algum tempo. Ele tocando aqui a serralheria, ele achou por bem arrumar um ajudante. Daí ele recebeu uma indicação de um rapaz chamado Jonathan Muniz. De acordo com a vítima, no relato à polícia, em março de 2024, em março deste ano, ele conheceu esse rapaz, o Jonathan Muniz, por indicação, falar ó, esse rapaz aqui pode ser seu auxiliar aí na serralheria, tudo e tal. Ele foi e trouxe o rapaz para cá, sem vínculo empregatício formal. Quando deu no dia 13 de setembro, agora, coisa aí de quase um mês atrás, eles inclusive compartilhavam aqui a área ali onde é a cozinha. Uma cozinhazinha ali, um prepara alguma coisa, ó, tá, o outro faz um arroz, um negócio assim e tal, só eles aí, né? E aí, no dia 13 de setembro, agora, eles comeram ali, jantaram, coisa e tal. E aí a vítima, de 60 anos, começou a passar mal, começou a dar vômito, uma dor terrível na barriga, inclusive a desfalecer. Até aqui, aquela sensação ali que vai desmaiar e alguns desmaios recorrentes. Foi quando ele pediu o assistente, o ajudante, o Paulo Jonathan Muniz, falou, ó, por favor, me leve para uma unidade de saúde. Eles saíram daqui e foram para uma unidade de saúde em Senador Canino. A vítima e o seu ajudante, pessoa da qual ele não desconfiaria de forma alguma. Por que que eu estou passando mal assim? Achou que estava tendo um infarto, alguma coisa? Mas aí, foi que o pessoal lá da unidade de saúde virou para ele e falou, ó, a suspeita é de envenenamento. Envenenamento por chumbinho. Chumbinho é aquele veneno para matar rato. E esse que envenena e mata mesmo. Ele tinha a suspeita de que havia acabado de ser envenenado. Só morava ele e o ajudante. Eles comeram junto. Comeram juntos horas antes. Da suspeita do envenenamento, aconteceu algo depois. Quando surgiu a suspeita do envenenamento por chumbinho, o ajudante, ó, vazou na braquiara. Saiu lá da unidade de saúde, deixando a vítima lá. Só que não saiu sozinho não, viu? Saiu acompanhado. Acompanhado do celular da vítima, dos documentos da vítima, da carteira da vítima, que inclusive possuía lá quatro cartões relacionados a contas bancárias. A vítima logo ficou internada. Dez dias na UTI. Do dia 14 de setembro até ali o dia 24 de setembro. Depois, ela foi encaminhada para a enfermaria. E foram mais alguns dias ali internada. Foi sair somente no dia 1º de outubro, agora. Quando a vítima sai, ela já estava suspeita. Será que o meu ajudante me envenenou? Será? Por que ele tentaria me matar? Quando ela vai olhar, chega numa das contas, R$ 6 mil retirados. Na outra, R$ 7 mil. E numa outra, R$ 18 mil e 500 reais. Mais de R$ 30 mil de prejuízo. Fora o celular e fora os documentos. Ele tenta contato com o ajudante, mas, ó, nada de conseguir. Portanto, no outro dia, assim que ele saiu do hospital, no dia 2 de outubro, ele procura a polícia civil. Um boletim de ocorrências é registrado. Pelo teor do caso, não ficou com o grupo normal de investigação. Foi para o GH. Foi para o G e H. O grupo de investigação de homicídios aqui de senador Caneto. A cargo do delegado Matheus Noleto. Que, inclusive, disse a esta reportagem, que as investigações ainda estão muito no início. E por conta da debilidade de saúde ainda da vítima, nem ele foi ouvido. Policiais estão em diligências tentando identificar o paradeio deste homem, suspeito de ter cometido esse ato covarde contra essa vítima. Nós também tentamos contato com a vítima, mas ele ainda está se recuperando, porque foi muito forte o que aconteceu com ele. Ficou mais de 10 dias na UTI. Enfim, ficou aí muito tempo internado, cerca de 18 dias internado, e ele ainda está se recuperando. E o ajudante, que veio, trabalhou, dormiu, comeu na mesma mesa, esse ninguém sabe onde está. E o ajudante, que veio, trabalhou.